Olá pessoal, eu tenho ceratocone e vou realizar o transplante. Depois do transplante, quantos graus que diminui na córnea? Eu sou Thiago César, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte, trabalho com ceratocone, então isso é uma rotina aqui na nossa clínica. E isso depende muito. Uma paciente me perguntou quantos graus que vai diminuir depois do meu transplante de córnea. Eu disse a ela, Rebeca, depende muito de como era o ceratocone, sabe? Às vezes a gente tem um grau mais moderado, um grau muito avançado, um grau ultra avançado. Normalmente aquela córnea que tem 51, 52 dioptrias, ela tem um poder dióptico, né? Ela faz um grau mesmo no olho. Às vezes ela passa para 60 dioptrias, 70 dioptrias, e isso é uma diferença de praticamente 20 graus. Quando a gente vai medir, é o grau mesmo que você está olhando. Isso depende muito, porque depois a gente vai fazer o transplante de córnea e ela vai regressar para um padrão que é um padrão médio, né? A gente tem um objetivo que a córnea tenha mais ou menos entre 43, 45 graus. Isso é um grau em curvatura mesmo, em dioptria, que a córnea tem uma boa visão. Mas são vários fatores. O tamanho do transplante que você vai receber, a força que ele é feito, a sutura. Se a sutura for muito apertada, ele aplana muito e diminui muito o grau. Uma sutura um pouco mais frouxa, um pouco mais folgada, deixa que aquele botão do transplante fique um pouco mais encurvadinho e tenha um pouco mais de grau. Então, resumindo, é muito variável o tanto de grau que a córnea vai diminuir após o transplante de córnea, no caso do ceratocone principalmente. Justamente por o ceratocone ser uma doença com uma amplitude muito grande de casos, entre o mais moderado e o mais avançado, engloba ali uma série de pessoas. Espero revê-los em breve no novo vídeo aqui no canal, falando sobre ceratocone, falando sobre as alternativas de tratamento na doença do ceratocone. Espero revê-lo, espero revê-lo em breve no novo vídeo aqui do canal. Um abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!